Na noite de ontem, no bairro Santo Antônio, zona sul da capital, o pequeno Arthur Luiz Alves do Nascimento, de apenas dois aninhos, morreu após sofrer uma descarga elétrica ao tocar em um fio exposto em uma placa de identificação pertencente a uma empresa lá da região. O menino foi socorrido e levado às pressas para a unidade de pronto atendimento do bairro Promorá, mas apesar dos esforços da equipe médica, o pequeno Arthur não resistiu e faleceu pouco tempo depois. Vamos ver. Temos até aqui o bairro Santo Antônio, zona sul de Teresina, aqui na rua Pindaré, onde uma triste situação aconteceu. Uma criança de apenas dois anos, identificado como o Arthur, ele estava brincando com outras várias crianças, como é comum no dia a dia aqui na rua, rua tranquila, as crianças estavam brincando. E aqui, em uma empresa que vende gás, uma das placas estava com um fio desencapado, fio esse que estava energizado. A criança, o Arthur, tocou nesse fio e infelizmente acabou sendo eletrocutado. Os familiares ainda levaram o Arthur, de dois anos de idade, para a UPA, aqui do Promorá. A criança teve nove paradas cardíacas, mas acabou não resistindo aos ferimentos e acabou falecendo. Por aqui, uma revolta geral. Todos os familiares, vizinhos, estão aqui transtornados com essa situação que está acontecendo com apenas as crianças de dois anos de idade. Aí, agora, os familiares estão aqui, a mãe da criança. A gente lamenta muito essa situação. A senhora é a mãe da criança, né, senhora? Ela está muito debilitada, mas a gente tenta conversar com ela. O seu filho estava brincando com outras crianças aqui no momento, né? Sim, eu estava também no local. Ele estava com quantas crianças, mais ou menos, brincando com ela? Tinha uns 20. Falaram que essa placa está com mais ou menos uns 20 dias que ela se encontrava nessa situação, né, com esse fio desencapado, né, é isso? Sim, eu não sabia, não vi. No momento lá que ele pegou no fio, tinha outras crianças com ele? Tinha, tinha outras crianças também que foram quase sendo eletrocutadas também. O momento é que pegaram o choque ainda, né? Sim, meu filho que pegou ele também pegou um pouco do choque. O seu filho maior, no caso, né? Meu filho maior, no caso. E como é que estão essas crianças? Estão fuzes abaladas. Eles pegaram o choque e me dizem que querem ser levado para o hospital, algo de tiro? Sim, eles não prestaram socorro, porque na hora que eu peguei ele no braço e eu comecei a gritar, eles ficaram todos ali. Nenhum se protificou de pegar uma moto ou me ajudar a levar ele no hospital, não. Foi uma pessoa que estava passando na hora e me ajudou. E o dono do estabelecimento, algum responsável já apareceu para conversar com vocês? Nada, nada, nada. Nada até agora, nada. O sentimento da senhora como mãe agora, nesse momento? De revolta, porque talvez se eles tivessem até prestado socorro mais rápido, eu ainda fiquei gritando porta em porta. Talvez ele tinha até sobrevivido. Qual o nome da senhora, por favor? Aline. Aline. A mãe, o pequeno Arthur, de dois anos, aqui também os avós deles estão aqui também falando. Eles estariam aqui, entendeu? Se pronunciaram também. Já tinha um tempo, né, que esse filho estava dessa forma ainda. Com certeza, com certeza. E as crianças todo dia brincarem? Todo dia, brincarem, um monte de criança ali, uma filha. E vocês chegaram a falar com o proprietário? Porque até agora não apareceu ninguém. Nunca apareceu nenhum. Se fosse para roubar o Gardelis, aqui é aparecido. Tenta roubar, tenta saquear lá, para você ver. Tenta saquear, para você ver se ele aparece. Tenta. A senhora é a avó dele, né? A avó dele. O nome da senhora, por favor? É isso. É isso. É o avó dele também aqui. Nossa, se eu fosse um homem, eu saquei rápido. Todo mundo revoltado. Os populares aqui estão aqui na porta. A polícia militar também se encontra aqui no local. E agora a população quer que seja feito algo em relação a essa situação. Segundo as informações, um funcionário rapidamente saiu e encapou o fio que estava desencapado. Agora, o 22º Batalhão encontra-se aqui no local. Estão esperando a perícia também. E muito provavelmente a delegacia de homicídios para fazer o levantamento em relação a essa situação. Que tragédia e uma tragédia anunciada, tendo em vista que pelo menos há um mês essa placa de identificação estava nessas condições, com um fio exposto e oferecendo um risco gigantesco à vida dessas crianças, dos moradores aí da região. E culminou nisso. Esse pequeno veio a óbito, faleceu, em decorrência desse toque, com esse fio exposto. Veja bem, não é o primeiro caso que noticiamos ao longo da nossa programação e serve de alerta, mais uma vez, a toda a população. Cuidado com instalações elétricas é um trabalho que precisa ser feito por profissionais e é necessário dar a devida atenção, porque um choque desse é fatal. Ainda mais numa criança de apenas dois anos, toda a nossa solidariedade à família. Vamos seguir acompanhando esse caso, porque providências devem sim ser tomadas.